É isso aí galera, estou aqui com a minha coleção de pedras. Ava Marinha, Berilhos, a Turmalina Preta aí, Banda Negra, né? Amentista, o ouro, o ouro de tolo. O ouro de tolo, essas lá das de ouro. Algumas pedras boladas, a colambica, o jubil. Olha o ouro de tolo aí, ó. Tem uma opa de tolo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.